A FGV criou um curso de formação em Big Data e vocês já estão conduzindo alguns projetos nessa área. O que está sendo conduzido atualmente aqui no Rio de Janeiro com a Prefeitura? Nós estamos trabalhando um projeto de mobilidade humana com uma operadora de telecom e que esse projeto a gente obtém os registros de ligações de toda a área 21 da região metropolitana do Rio de Janeiro e com isso a gente consegue mapear o local em que as pessoas fazem as ligações e a gente está estudando os principais caminhos de deslocamento ao longo da cidade, ou seja, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham e principalmente qual o fluxo de deslocamento entre essas regiões. Isso tem aplicações bastante interessantes no planejamento urbano, planejamento de transporte e por isso que a gente está com essa parceria com a Prefeitura. Por ser um projeto de Big Data, qual é o volume de transações? Vocês lidam com todos os CDRs das chamadas. Qual é o volume de dados que vocês vão trabalhar? O volume é muito grande. Na verdade, nós temos apenas as ligações realizadas pelos clientes dessa operadora. Então, assim, está mais ou menos em termos de 300 milhões de registros por mês e em termos de gigabytes, assim, não saberia de precisar porque dados são compactados, depois estendidos, isso não vem. Mas é alguma coisa desse tipo, são cerca de 300 milhões de registros por mês em média, grosso modo falando. Qual é o objetivo do projeto e que tipo de benefício que ele vai trazer? Ele vai suportar alguma política pública? Qual vai ser a utilização desse projeto? Esse projeto permite que você faça o desenvolvimento desses modelos de deslocamento a um custo muito reduzido. Só para você ter uma ideia, o governo e a Prefeitura também fazem, de tempos em tempos, um estudo chamado Plano Diretor, em que esse estudo realmente é feito por entrevistas e surveios, mas isso é muito caro. Então, isso vai permitir que você faça esse monitoramento contínuo dos deslocamentos e a modelagem desses fluxos para fazer planejamento de transporte. E tem outras aplicações, como, por exemplo, modelagem de epidemias. Então, por exemplo, um dos objetivos também desse projeto é utilizar essas informações para fazer modelos de propagação de epidemias de casos específicos da dengue. Ele começou quando e tem prazo para terminar? Esse projeto começou em 2012. O projeto com a Faperge começou em 2012. Ele tem a previsão que termine em três anos, mas a pesquisa deve continuar depois. A gente está... é um projeto pioneiro no Brasil, ninguém nunca trabalhou com isso, pela própria dificuldade de obtenção desses dados. E a gente está formando, começando a criar expertise nessa área e a gente deve continuar com isso depois. A gente está trabalhando com a parceria do MIT, o MIT trabalha nessa área já há algum tempo e a gente espera continuar mesmo depois com o término do projeto da Faperge. A gente está trabalhando com a parceria do projeto da Faperge. E aí